Mapa! Começou o segundo mapa! No momento, Heroic 1, Liquid 0 em mapas e o time da Liquid agora vai ter que começar, né? Começa de CT, pode ser melhor aí, né? O meta CT pode ajudar a Liquid, a Liquid que precisa vencer esse mapa se quiser tentar no último, terceiro e decisivo mapa. O Bomb, ah, é do time do Herói de C4 plantada, Kadyan já estreia o HS aí pra cima do Elige. Vai passando, ainda tem, né? O Lurker tem que ficar de olho no Tesis, viu? Olho no Tesis, o Tesis é o segredo aí, ó. Primeira kill do Tesis, 2x2, está... Nossa, consegue ali aos trancos e barrancos, mas pega a kill. E aí, Tesis, eu avisei o Tesis, 0 jogador aí, a chave do round aí da Heroic, Heroic 1, Liquid 0. Se bobear, tá ficando complicado, velho, tá ficando complicado. O torcedor vai tentando, velho, o Vamp, eu só não sei se é o suficiente. As notícias não são boas, Gal. Aqui vai ser 2x0. Podendo pegar a área aí com o torcedor da Liquid. A jantinha ali, o Hard Worker, velho. Tá, tá, tá. A jantinha do Hard Worker. Cara, é aquilo, né, velho Vamp, a gente torce pra quem ganhar o primeiro mapa, é isso? E é isso, é isso. Mas, pô, velho Vamp, demorou tanto pra ter o Major no Brasil, tem que ter três mapas. Ah, eu, eu, é... Dá, mas é que eu não tô vendo isso acontecer. Por mim, é... Vamos embora, Gal. A realidade é que o 3x0 da Fúria nos saciou, né? Os jogos da Fúria, quem veio e assistiu online, fisicamente aqui, teve as melhores experiências, né, velho? Então, é um negócio que acaba saciando, né? Sim. Heroic 1, Liquid 0, segundo round. O time da Heroic vem, né, armado. O time da Liquid vem, forçado. Tem ali a Scout Colette no NaFly. Pra ele conseguir fazer esse Scout Colette, teve um jogador aí, ó. Calma. Vai passando, pés. Olha, o Sushi não para, né? Ele entra na mira ali do nitro, não para, consegue aqui, o sai, volta na Fly, vai tentando alguma coisa. Vem o Tess, consegue aqui, o pra cima da equidade, tá querendo mais um, não vem que eu atiro, não vem que eu atiro. Consegue ficar ali vivo no round. É só plantar a C4 agora o Card. O Xabi ali vai trocando, né, com o Staven na posição, ficando ali, né, no lugar também do Tess. O Sushi pega a MP4, os três jogadores vivos do time da Liquid, mas o NaFly já tem que guardar. O Sushi volta pra pegar a MAC10, jogar a MAC10 pra longe. E tá aí o time da Heroic vai garantindo o segundo round. Era forçado da Liquid, então o próximo round é Eco de novo da Liquid. Como é que tá o outro jogo também, velho Vamp? Lá foi, né? Lá foi, mas não começou ainda, né? Primeiro mapa 16-9 pra Spirit, agora vai ser uma vertigo lá agora, né? Era meio doideira achar que ia rolar um... Não sei, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, velho. Na Sprout vai ter que se superar muito, velho. Vai ser, vai ser no... É no coração ali, pra Sprout é no coração, né? Aqui, olha aí, olha aí, que beleza. Temos aí também, ó, os grafites, né? Você aí que tem o Viewer Pass, pode usar os grafites dos times aí, do seu time do coração durante ali o período do Major inteiro. Heroic 2, Liquid Zero, Round Eco. Tem umas Eagles, tem uma Scout, uma P250, tem alguns coletes. Tem um sonho o time da Liquid nesse round, mas tá bem difícil. A bateria não para. Sushi. Pega aqui o próximo da Liquid, Darnitro, devolve o Elite também. Vai ficando aí, legal, Round Tesis. Consegue aqui, tem que tomar cuidado na Fly. Vai despreisão, Staven, Kajan, Sol ou Si, 1x3, vem a Flash. Não vai conseguir escapar, vai conseguir escapar, não vai, não vai. O time do Herói que abre o 3x0, vai ficando cada vez mais difícil aí, velho Vamp. O que fazer, né? Cara, Gal, ele não tava preparado pra isso não, hein? E tá sem grana de novo, né? Vai uma Scoutzinha, vai um Forçadinha de novo. Não, não, agora eles vão ter, agora eles vão ter. Vai, 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 eles tiveram ali o último round, eles trouxeram um pouquinho das coisas que eles compraram no segundo e não morreram. Agora é o armadão completo, Herói que 3x0, tá safe, eles têm até a W no Si. O torcedor vai tentando empurrar. Tá bom o clima, né, Tigrão? Mas não tá sendo o suficiente, né? Às vezes... Eu tava refletindo sobre quem tá verdadeiramente performando com a empurrada da galera e quem não tá, velho. E pra falar a verdade, é só a Fúria, pô. É. Não, é porque a empurrada na Fúria, ela é diferente, tá ligado? É que eu acho que dá pra sentir dentro do jogo, tá ligado, velho? Tem o ILOG do... É, tem níveis de empurrada, com certeza. Não, pô, é infernal, a empurrada da Fúria é um bagulho sombrio, velho. Ou si... E aí, 3 pro time da Heroic, 1 pro time da Liquid. Eu acho que... Olha o casal Liquid aí, ó. Tigrão, acho que tem a parada, tipo assim, você saber que tão torcendo pra você, tá ligado? É que tá legal, o clima tá legal. A Liquid sabe que tão torcendo pra ela, tamo torcendo pra ela. O time da Heroic sabe que, pô, beleza, o pessoal não tá torcendo tanto pra gente, mas tá ilegal. Agora, tem o rolê da Fúria, né, que foi o rolê de Imperial, 00, que é o rolê de, tipo assim, velho, comitado, velho. A gente tá fechado, isso aqui vai virar o inferno, velho. E você vai, né, tá ligado? O que não podia deixar de ser diferente, né, velho? Porque senão não é do coração, né? Sim, né? Amor de verdade, eu só senti por você, amor. Como é que é essa música? Amor de verdade, eu só senti, foi por você, meu bem. Comigo? Também, também. Tá aí. Então, 4x4. Isso não é Europa. 4x3, vai plantar ali o Sushi. Não abriu. E aqui, não abriu, agora abre, mas depois do plant, deixa uma situação aí de 2x4, 2x3, já até... Nossa. Oh, cortado. Kajan, ele gosta, ele não gosta. Ó o Liquid aí. Liquid, Liquid. Pelo apocão, pô. Brincadeira, velho. Liquid aqui disputando um playoff. Cadê o apocão aqui, velho? Eita. Não tá aí nem pra puxar um vergonha, né, velho? Caramba, já foi Faze embora, já foi Vitality embora. Cadê o apocão chamando um vergonha? Teve G2 que nem veio. Quanto time sem vergonha já foi embora, Tigrão? Olha, eu falo, tem um mundo aqui que, se eu não me engano, se o Liquid perde aqui, pega o Spirit. É, jogo duro. E, meu amigo, cuidado. É, jogo duro. Velho, tem uma parada também de torcida que eu sinto que é, independente do nível da torcida, você vai pegando o ar pra você meio que querer calar a boca da torcida, tá ligado? Tipo assim, interno, tá ligando na moral, tá ligado? Dependente do nível da torcida, você vai ficando intimidado, tipo assim, a torcida vai meio que te deixando... Acuado. Acuado. E aí você vai, entrega um round, perde uma kill, e aí você vai ficando, tipo, você vai... Você vai ficando pequenino, né? Você vai ficando minimalito. É, exato. Né? Do nada você é apenas um bichinho singelinho. É, da repente você só quer que aquilo acabe. A Big ontem só queria que acabasse. Eu te senti isso também. A Big só queria que acabasse aqui, tá ligado, velho? É, tava lá extremamente desconfortável. Se isso é um pesadelo, me mata logo o Freddy Krueger, eu quero acordar, tá ligado, velho? E aí a Big acordou, né? Tá aí também, já perdeu hoje de novo, né? O Big é o 2-0 que vira 2-3, né? É. Smoke a você, Smoke a você que eu não sei essa. É, então. Humilde, né? Tá aí, ó. Tá aí, ó. Acertou, miserável. Vem a smoke. Cara, é uma smoke diferenciada, né? Peraí. Ela é uma smoke pra esquerdola ali da janela, né? Olha lá. O NaFly vai avançando. Vai passando o NaFly, ele sabe dos jogadores da ligação. Siklera, um, dois, três kills. Ele ainda nasce. NaFly, que beleza. Olha o Liquid aí. Olha o Liquid aí. Cara, ele tá até meio tenso, porque ele tá aqui perto da gente, Tigrão. Eu nunca estive tão perto dele. É. De pé. De pé, velho. Tá ali, ó. O homem está... O homem está... Silêncio, o homem está trabalhando, Tigrão. Tá ali, ó. Você falou da smoke diferente, tá? Tava tocando ideia com o ADR ontem, analista aí do 0-0. E... Chegamos numa conclusão, viu? Hoje em dia não existe só... Não existe mais bomba errada. Só existe bomba bait. Tem que começar a suspeitar até de Molotov errada, viu, Gal? Tá aí. Ninguém erra mais nada. Se errou, foi de propósito. Tá aí. É que vem cruzamento que vira gol, velho. Já ganhamos copa sim, né, Gal? Exato. É Ronaldinho gaúcho, né? O bruxo até hoje sustenta que... Que chutou no gol, que vem goleiro se adiantar, né? Foi. Olha lá. Quem vai falar que não foi, né? Na fly. Ai, na fly. Mais uma kill. 4x2. Mais uma kill. Ou se o time da Lix vai ficando ali. Legal, legal. Legal. E aí? Ou se... Olha aí, que isso. Que beleza, hein? Será que o amarelão tá bem, Tigrão? Me preocupo com o amarelão, velho. Recebi muitas mensagens aí da tribo preocupada com o estado do Brasil, viu, Tigrão? Tipo, opa, porra. De onde você estiver, amarelão, nós estamos com você. Força. Força, velho. Super-herói brasileiro. A bicicletinha ontem foi diferente. Aquele momento representa o Major, né, velho? Tá aí. Sushi consegue aqui o Nito, já pegou. Opa, olha o Lixão. 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 O que tá acontecendo com o Lixão? 3x3. Opa, parou. Opa, parou o bate. Olha a explosão e faz a smoke tabelada. Tess vai olhando. Ou se tá na expectativa ali do Tess, ele tá ligeiro. Ele tá ligeiro. E a Kindar também tá esperando. Vai ligeiro, ligeirinho. O Tess consegue aqui o pra cima do Uci. 2x2. Pode ainda, né, ter problemas o time da Liquid. E a Kindar. É só o Kajian. Ele não tá com muita vida, mas ele tá de AW. E ele de AW ali, nesse mapa, ele já, cara, grandes clutches deste homem aí, hein? E a Kindar vai olhando. Não plantou ainda a C4. Por isso o time da Liquid tem essa paciência. A C4 tá lá perto ali, né, do Palácio. O Kajian tem tempo, tá ali, né, na caixa do Bombe. O Kajian tá de olho, vai passando. O time da Liquid também não sabe que o Kajian não pegou a C4, né? Então ficou uma situação. A Liquid não sabe onde tá a C4. O Kajian vai conseguir plantar. Ó, vai plantar. Plantar, ele planta. Aqui, ó. Agora tem que ver como é que vai ser a movimentação dele. Ele espera que vem da caverna. Ele tava esperando que vinha do Palácio. Ele vai se reposicionando pra base. Reposiciona aí, reposiciona. Mais uma vez aí, ó. O time da Liquid também consegue, por eliminação, saber que ele tá na base, né? Ó, consegue ali, ó. Joga a Molotov. O Kajian pode até usar uma berola dessa Molotov ou não. E aí, na fly, 5 Liquid, 3 herói que o torcedor vai incendiando. Bom round? Bom round, né? Tá precisando de alguém pra brilhar nesse Liquid aí. O Naft tá começando a entrar no jogo, velho. Porque tá meio devagar ainda aí, atuações individuais aí, velho. No outro jogo, a vaca está completamente deitada. 5x1 pra espírito de TR. A vaca tá estirada. Estirada. Caramba, é. E quem tá trabalhando só naquele jogo, seguranças e trabalhadores, já pode ir arrumando a mala pra ir embora do dia de hoje, né? O que é isso, hein, Jão? O que é isso? Beleza. Nas últimas balas ali, pela Smoke varado, o time da Liquid vai achando round, round, round. E vai colocando o time do herói que agora é situação de eco, né? Tem a C4? Não tem a C4. O Teses, o Teses vai passar ali pro mercado, vai passando ali pra base, né, do time da Liquid. E o time da Liquid, né, a C4, tá lá perto da TV. Então o time da Liquid também não faz muita ideia se o Teses tá com a C4, se não tá. Aonde está a Teses é a pergunta. Uma bala. 11 barra 5 Teses. Ele tem um sonho, né? Ele não vai, ele não tem mais o sonho de ganhar o round, mas ele tem um sonho. A gente tá uma calçada, né? Olha lá. O que é isso, Teses? Tipo, é um X4 que ele vai impondo, né? Não, mexe comigo, tu. É, o mapa é meu. O mapa é meu. Olha lá. Olha lá. E aí, na fly, aproveita. Olha aí o torcedor. Liquid! Olha aí, que beleza, hein? Tá aí. Levanta! 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 Último jogo do dia! Pelas Américas, pelo Imperial. Pelas Américas, olha aí. Pelo 0-0. Pelo plano. Pelo Vasco! Subiu, hein? Subiu! Gostou, VV? Cara, eu gostei, mas estão falando que vai ter VAR aí no jogo? Real? Tem coisa estranha aí acontecendo. Tô brincando aí, relaxa. O Vasco subiu, galera. O torcedor vascaíno fica tenso. Teco do time de herói, que tem ali Tec9, tá tudo que é lounge, tudo que é lado, tem Tec9 do time aí de herói, que já caiu o Elige, tem que tomar cuidado. O jogo aí tá bom, né? Aliquid vai conseguindo seis pontos de CT, vem o Lotovo. Tem que tirar os jogadores da herói, que ali, né, da parte da janela, a bomba tá sendo plantada, não mais. Yekindar chega na missão, mais uma kill, são duas kills já pro time da Liquid, três kills, Yekindar lá de longe, lá do L, consegue as kills, meu amigo, Kajan e só o Kajan, não mais. Sete a três, tá aí, o time da Liquid vai nos ajudando a ajudá-los, né? Bem jogado também pelo Liquid Puxa aqui, perderam o espaço todo, mas não teve desespero, velho. Vai, Gal, Gal, mandar um... Eles pausaram, velho, vambi! Pausaram, hein? Um treminho, um treminho, um tremelito. Não, um tremelito. Um tremelito. Aê! Tá aí, hein? Que beleza, que beleza. É, na verdade, teria, seria no outro, outro, né? É, mas o jogo, o jogo é jogado. Ué, por que não? O plano classificado como Legends no que vem, ué. Tá aí. Duas vagas Legends. Pelo plano Legends. Gal, mandar um salve pro Sparking aí, a família dele tá aí, tiramos foto. Amanhã tá representando o Brasil no campeonato que desafiou o Major, né? Vai ter mundial de PUBG, tamo junto, Sparking, sempre representando o Brasil, irmão. Ó, Sparking, velho. Um abraço, viu? Elige consegue uma, duas kills agora, Liquid. Uma kill pro time do herói, que teses acabou matando. Ó, ó, ó. Jab, the killer, consegue a kill. Jab que vem vindo bem, né? Jab ali não tá, né? No round tá bem, no jogo não tá tanto. 2 barra 9 pro Jab. Galera tá gulosa, hein? 12 e o pistol, velho. Caramba. 12 and the pistol. Caramba. Essa câmera do Iquindara, ela tá muito god, velho. Jab tentando achar alguma coisa. Tadion também, aqui, cara. Round, desastre, mais um belo round. O Jab consegue a kill, mas pouca HP nele. Tem que tomar cuidado. Consegue aí matar o time da Liquid. Vai fazer, tá bem. Ele não consegue ver o life dele, velho. Sério mesmo. Como assim? E aqui tá, grudado do CT. Ele não consegue ver o life, velho. Ele não consegue, não consegue. Tipo assim, quando você vê na câmera, quando... É... É... Eu acho que eles botam essa câmera lateral nele, porque não dá nem pra ver ele, né? Se tiver a câmera no monitor, pá. Mas eu já vi várias reações dele pra ele ver o mapa, Tigrão. Ele move muito. Pra ver o mapa, é... Pra ver... Existe um movimento sincero pra ver o mapa, tá ligado? Ele deixe duas kills. É eco. E aí tem até o rampão, né? Olha o sushi, ó. Será que tremeram? O que que tá acontecendo? Olha aí. Olha aí. Nitro com o seu bela kill do Nitro. Podia complicar ali, né? Se ficasse num 3x3. O sushi nem clicou com a arma, né? Nem clicou. Foi dando bracinho, bracinho. Nem vai dar pra ver que o time do herói comprou essa arma. arma de prata. Ah... Arma de prata. Olha lá. Morreu. E aí, Quindar? 9x3? Tá legal, hein, velho? Tá legal, velho. Aqui, 9x3. Olha aí. Que beleza. Quinta ou sexta-feira nos playoffs aí veremos a fúria, velho. Que beleza aí. Diretamente da Geunesse. A Sprout já começou a virar lá, velho, Vamp? 9x3. Bem perto. Vixi. O Spritz escolheu começar de TR nessa vertigo. Então, essa vertigo ela tá de um jeitão, né, velho? Aqui é pra... Aí é o do 1x2, correto também, né? 2x2. Na paz. Nossa, quase. Boas trades aí pro time da Liquid. Sushi vai passando. Tem o Nitro. Cara, aqui, velho. Tá fechando a porta. É. Perdeu o Pisto, hein? Começou 3x0, Herói, que esse jogo aí. São 10 sounds seguidos. Olha aí. Eles pausaram, velho, Vamp. Torcida da Liquid já é herói que pausou. Olha. Tem o Bota no Gaulês também ali, hein? Olha aí. Tem um pedido de casamento aí, hein? Olha aí, ó. Caça-Salomão. Olha aí, ó. Olha aí. Aí. Gostei da asinha da bota também. Aí, que beleza. Olha. E vamos voltando. Décimo quarto round. Um minuto e 48. o time do Herói, que aí, com 3 pontos, né? Começou ganhando o Pisto. Fez ali um comecinho de Ralph. bom? O amor vai acabando. E a Liquid já fez 10 rounds. Ou sim. E Nitro consegue. O que é isso, Nitro? Mano, o Nitro joga muito, né, velho? Ele já... E tá aí, 11 a 3. Mano, o Nitro joga legal, velho. Eu tava falando o outro dono da bala, Gal. O outro FPS e o pô é ele, velho. É. Ele boa, velho. O Capitão América ali, campeão de Grand Slam, pá. Mas, ó, ó. Ó agora, ó. 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 Seco, né? Mãozinha, hein? É, então. Mas o Nitro, no início de carreira dele no NA, ele era, tipo assim, um rolê a la elige de, tipo, caramba, quer esse moleque novo esquilado? Só que ele acabou que sempre foi pegando a função que tinha que fazer. E nunca o time meio que ficou girando ao redor dele. Mas o início dele era, tipo, não era o Capitão América, era o salvador das Américas, velho. Vai plantando o Jab, já caiu o Kajan. E a Quindade tinha conseguido, né? Matar, das outras vezes, esse mesmo lugar ali de plant. O Elige tá esperando pra ver se tem alguém coladinho ali na guarita. Elijão não consegue. O Jab, 4x4. Cara, um 11x4 não seria mal até pro time da Liquid pelo que rolou, né? Um half incrível. O time da Liquid, o time do herói, que é pelo menos esse prêmio de consolação e vai conseguindo. Tá lá, 11x4. Cara, tava 3x0 o herói aqui. Vai reclamar? Corra. Não fica muito melhor que isso, não. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí E aí We're heading to OT 100 Thieves They had the advantage They had Team Liquid Right where they wanted them Flashbang in And they try And pop out On the back of it Elyse Opening it up Come on bud There it is Number 4 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, estamos aí para segundo tempo. Um bom tempo, né, de Liquid. E Heroic. Nem tanto que o torcedor do Heroic. Tá suave aqui, Heroic. 4. O Odd ali, né, na MD3 diz que a Heroic é favorita, porque a Liquid ainda tem que ganhar esse mapa e vir mais um e a Liquid ganhar, né, o próximo. Então, o time do Heroic aqui, 4 de CT. O torcedor só quer o pistol. Hum, já toma ali o primeiro. O Yekindar consegue aqui para cima do Kajan. Sushi devolve. 4 e 4. Mais uma bela aqui o Yekindar. Aí, duas kills. É isso que a gente quer ver o Yekindar fazer, né? Aqui a bomba está plantada. Vai o Jab. Yekindar, 3 kills para o garoto. É só o Staving. Se deu, pera. Se deu, pera. E aí, que beleza. Teremos um ego, Tigrão. Yekindar que estava meio tímido aí no meio, já está performando muito bem aqui agora, velho. Melando todo mundo aí, velho. Melando. Tá aí. Liquid, 12. Heroic, 4. Aqui, velho. Os caras vão... Forçou, velho. Forçou. Vão jogar para ou tudo ou nada aqui, né? Porque vão jogar ou para recuperar o controle do jogo e achar um 5º ponto de CT, ou vai jogar para entregar o 14º na mão da Liquid. Se ficar 14 a 4, velho, cara, haja força aí da Heroic, viu? A Gaizona no pé de Yekindar. Ele está esperando ali. Parece que ele está esperando alguém para dar pezinho para o janelão. O Staven vai passando. O Kádian vai fazer a smoke ali na frente do Moscou. Yekindar ali ainda, né? Embaixo, naquele mesmo esqueminha ali, para dar um pezinho. E o Herói que forçando, né? Facilitando de leve a vida do Liquid aí, né? É, foi exatamente aí esse rolê, né? Jogando pelo 14 agora. O time da Liquid, se ganhar esse round aí, vai botar a mão aí em 14 pontos. Tez está ali cravadinho. Vai chegando para o Bombe B. No Bombe B é só ele, Kádian. Já pulou o jogador para cima dele. Não consegue acertar. Guardou. Guardou. O time do Herói que não tem a menor chance de tentar jogar esse round. Se quiser tentar, joga. Mas ficou, né? Round aí, ó. Impossível para a Herói que recuperar esse bombe. Tentar alguma coisa. Vai passando aí o tempo. O time da Herói que já vai guardar. A Liquid vem para o 13 a 4. E mais um eco aí do time da Herói que vai, pelo menos, né? Manter esses quatro coletes, as pistolas. Fica o próximo round ainda é F. Fica o próximo round ainda é perigoso. Mas a Liquid está muito bom. Qual que é o último mapa, VVV? Gal, o último mapa é Overpass. Se precisar, né? Cara, vai precisar. Foi aqui que o Tigrão falou. Eles escolheram ficar TR? Não, o Spirit não foi TR no clique do Sprout. E eles sabiam de algo, viu, Velivan? Porque está 9 Spirit e 5 Sprout. Quem está trabalhando nesse jogo aí de Spirit e Sprout vai sair mais cedo, viu, velho? Cara, é legal o terceiro mapa aqui, velho. Que aqui... Cara, sabe o que eu queria aqui, Tigrão? Tipo assim, eu quero o terceiro mapa, mas seria muito legal se a Elite conseguir fechar no 15 e 4, tá ligado? 16 e 4. Sim. Tipo, e a gente já ia. Vamos terceiro, mas vamos. Mas já vamos, tá ligado? Sim, sim, sim. Toma. Estamos para o terceiro, mas não estamos para a conversa. E vai ganhando espaço, olha aí. O time da Liquid ganha espaço no Bombe A, deixa uma HE. Nossa, a HE quase que bateu no corpo. O Kajian fica com pouquíssima vida, vai chegando o Sushi por trás. A bomba foi planejada. Deses consegue aqui, mas ou se o Elijão já devolve em Sushi e Jab. Três jogadores para cada lado. Vem aqui o de Elij na Fly. É só o Kajian. Senhoras e senhores, Kajian com 15 de HP. Não tem muito o que ser feito. Não tem, né, um kitzinho para tentar algo mágico. Não tem nada ali, ó. Tá 4 barra 15. O que ele vai tentar fazer é chamar alguém, né, quando estiver acabando o round. Tentar chamar alguém do time da Liquid para dentro desse Bombe. Não consegue. 14 a 4. Dois rounds. Estamos por este round aqui. Tigrão e Velho Vamp. Já acabou, viu, Gal? Eu tô até olhando. A herói que jogou Mirage nesse campeonato. Que piquezinho. Xoxo, hein? Pique fofo. Cara, o problema, Velho Vamp, tá? Esse negócio de começar o lado de CT, tá ligado, velho? O apocão, ele pesa nessa daí, mas às vezes é duro, velho. Mas esse stage foi o fim desse metodologismo aí. É, também. Que passeio? Passeio... Eles deram 16-2 na Fnatic, na Mirage. É. Esse é o pique correto. Não, então. Mas eles não jogaram TR, né? É, não jogaram TR. Tá, tá. Entendeu? Porque eles eram o High Seed, que Fnatic. É, entendeu? Tipo assim, pô, legal. A gente tá jogando pra caramba esse mapa, começando CT. Pra mim, o mapa que mais chamou atenção nesse rolê de CT, Staven, são 4x4. Pra mim, o mapa que mais chamou atenção foi a Inferno, aquele rolê dos 12x3, 13x2 de TR. Tá ligado? Aquilo me chamou atenção. Falei, caramba, velho. O que que tá rolando, né, velho? Ali, o que estrear, tomando o spam do CT. Que isso! Ele já é um nitro, 3x2. Cadian com 14 de HP. Tem que aproveitar o momento, relembrando, se o time da Liquid ganhar esse round, o time da Herói que não tem muita grana aí pro próximo, né? Pro 19º round é esse aqui, pro 20º round. Hum, caiu o Cadian. Eles já sabem, olha aí, 15x4, meu amigo. Aqui foi, hein, BVV? Aqui foi. Aqui foi, Gal. A gente vai assistir uma overpass. Legal. Não tá tão tarde assim também, tem jantinha. Vai começar aí por volta aí de umas 8 horas. Tá tranquilo, velho. Tá tranquilo. Hoje, hoje eu vou, hoje eu tô a fim de dar uma dormidola, viu, velho? A jantinha, eu tô quase vendendo também. É, então, velho. Nossa. Quase que o Elijão morre. Olha, tem arma, né, o time da Herói que vem pra esse Map Point da Liquid com arma, Jab, The Killer. Caramba, beleza, Jab. Uma, duas, três kills para Jab. O Tezis mata o Elijão, é só ele. E Ekindar, um x4. Cara, com os guilds, tem bastante arma herói, que, né, mesmo não guardando ali, pá, com os guilds, tem muita arma nesse 20º round. E Ekindar, ele sabe, né, que ele precisa dar esse prejuízo. Vai olhar as costas, tá, molotovando ali espaço, consegue, quase que Ekindar ainda vira e mata o Kajan. 15! Melhor é economizar energia aqui, viu? É, então. Cara, a gente, a gente viu o rolê de partidas ultra, né, viradas assim, viradas históricas. Eu não sei se esse é o momento aí, eu acho que numa MD1, Tigrão, você joga, tipo, até o final isso aqui. Tipo, numa MD3, é mais difícil virar nessa MD3, né? Beleza, O UC, aí é tiro, hein? 14-6, matando muito, morrendo pouco, o O UC. O O UC vai te pescar, velho Vamp. Confiante a torcida, né, criou? Será que tem algum jogador que tem pesadelos com o Citigrão, caralho? Amanhã eu vou pegar o UC, fodeu. Tem? Talvez não, mas o UC dos playoffs é pra levar em consideração, viu? Legal. Eekindar, Eekindar, esse tem, esse cara que vai enfrentar o Eekindar aí, ó, é quatro, jogadores com muita vida do time da Lico, de Eekindar com nove. já vem, raiando o meu bem, eu tenho que ir pro Overpass. Aqui foi. É só o Tese, e acabou! Vamos pro terceiro. Finalmente, uma série de três mapas aí, pô. Olha. 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 Olha.